Esta mulher e quatro homens foram presos em Garapé-Miri, no Baixo Tocantins, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Maconha, cocaína, este revólver, munição, dinheiro e aparelhos celulares foram encontrados com os acusados. Todas essas pessoas foram presas em fragante delito, a maioria por tráfico de entorpecentes e um por posse ilegal de arma de fogo. Denominada Paz, em Garapé-Miri, a ação policial foi defragrada neste último final de semana e tem como objetivo diminuir o índice de criminalidade na região. Acompanhamos com exclusividade toda a ação policial. Seis pontos de venda de drogas foram estourados pela polícia. Em uma das casas, a polícia encontrou uma quantidade de maconha, pasta base de cocaína e mais de mil reais em dinheiro. Segundo os policiais, seria da venda de entorpecentes. Dois homens foram presos em fragante. O revólver calibre 38 pertence a este homem, que foi autuado por posse ilegal de arma. Depoimentos de moradores indicam uma redução da violência devido às constantes operações policiais realizadas no município. A minha opinião é que as autoridades do nosso estado possam se empenhar na questão da segurança no nosso município. A questão da violência, graças a Deus, calmou mais, né, a questão da violência. Só a questão de assalto, roubos que ainda está acontecendo aqui na cidade. O delegado responsável pela operação diz que a população colabora através do disco de denúncia e que ações deste tipo é importante para combater a criminalidade da região. Por conta do disco de denúncia e por conta do mandato de busca e apreensão, colocamos em prática esta operação que, graças a Deus, teve êxito. E a polícia civil, tanto como a polícia militar, continuarão no combate a esse crime, né, a fim de trazer paz social ao município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto